De volta com a nossa bela Itália, Durian, essa música que a gente cantou. Meu Deus do céu, eu queria agradecer a vocês dois. Gente, a todos os armênios que estão assistindo o nosso programa, eu fiz o pedido para eles, eles falaram, não, nós vamos cantar, essa música é linda demais. Mas apesar do nosso programa ser um programa italiano, dedicado à Itália, eu acho que aqui tem espaço para todas as nacionalidades, todos os imigrantes que construíram esse país lindo que é o Brasil, não é verdade? E outra coisa, por falar em nacionalidades, aquele programa nosso gravado lá no Museu do Imigrante, até hoje repercute, um mês depois. E aquilo, maravilhoso. Foi uma ideia da nossa diretora Viviane. Quem é? Viviane Falcone, né? Exatamente. Foi lindo demais aquele programa, o pessoal não para de falar. Mas tem novidade aí para vir, não vou falar não, não vou falar não. Nós vamos gravar em muitos lugares, mas para esse mundo afora. E a gente vai visitar pessoas também, né, Durian? Em breve, em breve, nós vamos fazer visitinhas. Quase, quase. Vai ter um quadro novo. Nos aguarde, nos aguarde que a gente vai visitar você, meu senhor, minha senhora. Os CDs, os CDs, Durian. A Dona Maria, lá da Penha. Ô Maria da Penha. Maria da Penha, não. Eu esqueci o seu nome dela, desculpa. Maria da Penha, o pai do Penha. Mas ela recebeu o kit, falou que o Sr. Luiz, o Sr. Luiz é seu pai, né? É o Luizão. É o Luizão. O Luizão mandou o kit para ela toda. Ela está tão feliz, ela escreveu. Eu vi uma cartinha, ela gostou muito do Armando Valsani. O de vocês ela gostou também. Gostou mesmo. Mas o meu estava muito bonito, ela falou. Ela gostou mais da Giovana e do Jorge. Você pode ser humilde, Armando. Ela falou que o CD do Jorge está maravilhoso. Não, mas espera aí, quem quiser comprar o kit, faz o quê? Liga para esse número, põe o número na tela aí, editor. Está aí. Coloca o número do Luizão, liga para o Luiz, encomenda o seu kit, está lindo. Vai mesmo. O CD do Armando que está lindo mesmo. O do Dorian que também está lindo. O meu que também está maravilhoso. E o da Bela e os Tenores que é o mais lindo de todos. Ah, que lindo. Meninos, vamos para aquele quadro que é novo, praticamente novo aqui na Bela Itália. Mas todo mundo pedindo música agora para esse quadro, que é a Bela Itália no Túnel do Tempo. A gente mata a saudade daqueles cantores antigos, italianos, que a gente às vezes nem sabe como é a pessoa. E essa cantora que é um sucesso, né? A cantora Mina. A melhor cantora popular. Aquela Mina, Deus, cabelo, é da hora. Foi em homenagem a ela, né, Gi? A Mina foi a maior cantora ainda, uma cantora lá na Itália, mas ela foi naquela época, nos anos 60. Ela não morreu, né? A maior cantora popular, do estilo popular na Itália. A Mina com Tintarella de Luna. Vamos ver. Que saudade. Tintarella de Luna Tintarella colorante Tuta nota sopra o teto Sopra o teto como i gatti Escuta a luna piena De venti candida Tintarella de Luna Tintarella colorante Que fa bianca la tua pelle Que fa bella tra le pelle Escuta a luna piena Tintarella de Luna Tintarella de Luna Tintarella colorante Lindo, né? O Doria fica me ensinando a dançar os passinhos, mas eu não aprendo. Onde eu aprendo, tá, Doria? Você tá bonita hoje, Giovanna? Tá demais, a Gi, né? É lá da Fernanda Rosa. Olha, que chique. Fernanda Rosa, lá do Shopping Flamingo. Eu vivo nos shoppings, né, Gi? Todo mundo só encontra ela no shopping. E nós, Armando, e nós? Vocês tão lindas também, né? Nossa roupa é lá da NN. Emagrecendo mais ou menos. O Carlinhos falou que mais ou menos. Você emagrecendo mais ou menos? Emagrecendo mais ou menos e bonito mais ou menos. Você tá mais bonito, Armando. Obrigado, Doria. Você sempre tá mais bonito, né? A Giovanna já é linda, né? Olha, não é não, porque olha o que chega de cartinha falando Ai, o cabelo do Durian. Ai, não sei o que do Durian. Todo mundo não sei o que acontece com esse Durian. É o nosso galã, não tem jeito. Nossa, olha ele se olhando no monitor. Eu perdi dois quilos só de cabelo. Gente, vamos chamar o nosso vídeo do dia. É mais um quadro lindo. E olha só esse aqui. É outro vídeo. Giovanna e Durian. A Silvana e a Sila. Elas são lá de São Caetano. São Caetano. A dona Sila, ela tem 88 anos e assiste todo sábado. Que linda ela. Deixa a dona Sila. Dona Sila, continua assistindo a gente, hein? E ela chora lembrando da mãe que cantava as músicas. É, a dona Sila cantava e a Sila lembra da mamãe que cantava essas canções. Vamos ver como é que chama, então? Como é que é esse vídeo lindo das duas lindas. Vamos lá. Adoramos vocês. Silvana e Sila de São Caetano. Tchau, paisa. Tchau. Tchau. Que bonitinho, dona Sila, Silvana. Gente, você quer também que o seu videozinho, videozinho, eu tô gaga hoje, apareça aqui na Bela Itália? Por favor, pegue o seu telefone, grave um videozinho, na posição como horizontal. Horizontal? Assim, Eduardo? Horizontal é assim. Assim, horizontal. Por favor. Aí você, é pra ficar mais bonito na tela, né? No horizontal. Aí você vai falar o seu nome, a cidade de onde você é, vai dizer que tá assistindo a Bela Itália, e no final vai dizer o quê, Armando? Tchau, paisa. Oh, que bonitinho. É só mandar o vídeo pra esse número aí que a gente vai passar. Demora um pouquinho, tem mais ou menos uns 600 vídeos já. Graças a Deus que tem bastante vídeo. Você vai entrar na fila mais uma hora, passa. Se a gente não recebesse os vídeos, imagina, a gente ia ficar triste. Tem mais de 600 já. Manda, gente, manda mesmo. Meninos, tem outra coisa que me deixa muito triste, quando eu tô com fome. Ah, é verdade, ficar com fome é triste mesmo. E normalmente eu tô, normalmente eu tô bastante. Eu tô sem fome hoje. Você tá sem fome, não. Tá sem fome? Mas a gente vai lá de qualquer maneira. É que você jantou lá ontem, né? Por isso que você tá sem fome. Eu tô sem fome, eu tô sem fome. Fala bem a verdade. Passei no oragato. Vamos lá. Passei no oragato. Pro sexabi, com a nossa família Stipe, aqueles queridões, pra gente cantar e ver como é que é a receita de hoje, que sempre é maravilhosa, mas vamos ver, é uma surpresa, hein? Andiamo, mandiamo, você que sabe, na Bela Vista. Família Stipe. Toca, toca. Tchau. 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 É óbvio. É óbvio, maestro. A banda do maestro tem até balé, cara. É chique mesmo. Maestro manda muito. Tem balé, tem. É sensacional. Meu povo e minha pova. Na ausência do meu Bruno, novamente ele me passou uma receitinha maravilhosa com aquela combinação. Olha, curry, curry que vem, né? De uma essência. É, o curry. O curry vem. É uma essência indiana. Então a gente vai fazer uma misturinha com ravioli de carne, uma essência de curry, uma pimenta verde. E aí a gente vai pegar um ravioli de ricota com cubos de frango, manteiga. Você vai ver que mistura legal. Vamos emocionar tudo isso e perfumar com o nosso grande chefe, um vinho branco. Vinho branco que levanta o astral de tudo. Eu vi, eu percebi. Eu vi. Tô de olho em tudo. Eu só cheguei. Baixinha, tava vendo. Vamos lá. É, traz pra cá. Manteiga na frigideira. Traz pra cá. É, vou pegar o vinho porque ela é malandrenha. É, tira daí. Ó, já vou jogar o peitinho de frango na frigideira, tá? Vou jogar o peitinho. Joga o peitinho. No peitinho eu vou jogar o sal. Tá? Sal. Sassal. É, porque o sal eu coloco só no peito de frango e esse sal vai distribuir pro prato inteiro, tá? No máximo depois eu só coloco um pouquinho no brócoli e pimenta do reino, ok? Pimenta do reino, não sei o microfone, hein? Você não usou mais ele, né? É, ele não. Ah, mas não dá, né, pô? A Giovana manda muito, você manda muito. Eu vou cantar o quê? Você trouxe lá de Orlando? O máximo parabéns pro maestro que já tá atrasado um mês o aniversário. Então não adianta. O maestro quando veio gravar no mês passado aqui eu esqueci do aniversário dele. Agora vou pegar o maestro. Parabéns pra você. Tá chegando. Cebola na frigideira porque eu já dei uma dourada no frango. Então eu vou dourar a cebola agora, a hora da cebola. Sua vez, cebolinha. Com a cebola eu já entro com o nosso carro-chefe, que é um dos carro-chefes que vai dar uma mudada no prato inteiro, o curry. É o curry, esse é o... Aqui, nesse curry, que nem a Giovana tá falando, eu coloquei duas colherinhas daquelas colherinhas de café, um pozinho amarelinho. Isso. Ele é um pozinho amarelinho. Giovana, os nossos amigos indianos lá, toda a segurança... Vou colocar... Ah, é verdade! Vou colocar um pouquinho de alecrim. Qualquer mercado, supermercado... É gostoso. Pra fazer o risoto. Ó, vamos lá. Um pouquinho de alecrim e agora pimenta verde, tá ok? Que beleza. Pimenta verde em grãos, tá? Então bem pouquinho pimenta verde em grãos e um pouquinho de alecrim. Então é uma mistura de essências que eu fiz. E ela vai ficar aqui nesse fundo. Coloquei duas colherinhas de curry. É isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. É, são duas colherinhas. É que eu não completei as duas colherinhas. Então tudo bem. Tudo aqui. Tudo dourando. E agora eu entro com o meu brócolis. Ó, brócolis lá. Isso aí. Brócolis. Lá na sua casa o brócolis é bem, né? Brócolis. Entro com o brócolis. Olha o brócolis. É verdade? Agora a picanha é só minha. Incrível. É, picanha, linguiça. Com esse fogo todo, com esse fogo todo, o que que eu faço? Eu pego o meu ravioli, já vou deixar até meio separado aqui. Já vou tirar o meu curry. Deixa o curry aqui. E vou colocar pra fora. A pimenta pra fora. Tá colocando o dedo no curry. Posso levar esse pouquinho de curry? Pode, claro que pode. Vou levar porque eu não acho pra comprar. Come a frigideira assim. O que que você faz? O curry tá num canto. O alecrim, apesar de eu ter apertado ele, espremido ele na mão pra realçar o cheiro. A pimenta e tudo mais. Ele tá tudo na frigideira, tá tudo fritando. Mas pra você misturar, pra você realçar tudo e unir e misturar todo esse sabor, eu vou colocar o vinho branco, tá? Ó, bem pouquinho vinho branco. É uma dose de vinho branco. Ó. E deixa o frango bem pra... Ó, quando você põe o vinho, repara que tudo mistura aqui no fundo da frigideira, tá vendo? E é pouco, não coloca muito, tá? Não coloca muito. É uma dose do vinho branco. Certo. Pega uma colherzinha aqui, coloca o teu ravioli pra cozinhar. Ah, isso é bom. Isso, cai aí que o último ravioli eu não queria fugir. Dá pra mim que eu guardo. Fica aí, guarda aí. Não, que guarda, que isso? Vou colocar aqui. Vou desligar o fogo porque você quando coloca creme de leite, você não coloca com fogo ligado. Desliga porque senão você coloca muito quente e ele talha. Aí ó. Uma, duas colheres de creme de leite. Por favor, ajudante. Eu sou ajudante. E dessa vez nós vamos entrar sim com o roux. Porque o roux... Uma só, uma só colher do roux, tá? Uma só colher do roux. Acabou. Vamos lá. E agora, com o fogo desligado, você mexe isso aqui e deixa um creme no fundo da tua frigideira. Olha aqui, ó. Deus do céu. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a Doninha. É ma-ra-vi... É ma-ra-vi... É ma-ra-vi... É ma-ra-vi... Ele é o melhor palhaço de tudo, tem todos. Que legal, grande beijo. Maestro. Eu quero uma música, era isso aí. O Fabrício vem aqui agora. O Fabrício que agora é de novo um cidadão paulistano, ele voltou... Bem pra cá. Bem pra cá. Vem aqui, ó. Bem chegando, ele faz a hora de todo mundo. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. É o pai do papai, agora com o Fabrício pertinho. Você é isso, é uma beleza inensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, o céu de minha alma é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina, um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, faz do meu amor. Você é isso, estrela matutina. Luz que descortina, um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, faz do meu amor. A gente volta já já com a bela Itália. Não sai daí não, hein? Tchau! 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 Tchau!